Bom, eu recebi aqui teste beta aqui de um novo jogo brasileiro que vai ser lançado aí no Roblox. Lógico que não hoje, né? Mas futuramente vai ser lançado. Falta muito pouco tempo pra esse jogo ser lançado. E, cara, esse jogo aqui, ele tá bem bonitinho, viu? E esse personagem aqui foi o que eu customizei e ele tá na posição meio de Jojo, né, cara? Vocês podem ver aqui que eu amei que é uma posição de Jojo. E as roupas tão bonitinhas, viu? Nossa, tão bem bonitinhas. Aí eu escolhi logo quem é o rostinho do Zoro, né? Esquece, rapaziada. É, beleza. Uh, ó esse dash. Nossa, olha esse dash aqui. Ó, mano, que louco, velho. Mano, nunca vi um dash assim. Cara, não, apaixonei já pelo dash. Tem um soquinho. Olha o soco, como é que é? Caraca, esse... Ó, o cara usou a fruta do Luffy. É o Luffy isso daqui, não foi? Mano, esse jogo tem muita coisa, velho. Ó, caraca. E o pessoal que tá aqui? É o pessoal que tem beta teste, tá? Mano, olha esse jogo que legal, velho. Ó, o cara usou a... Nossa, o cara deu hit aqui, velho. Ó, vai até entrar aqui, ó. Tá falando pra mim entrar? Vamos entrar aqui e vamos ver o que a gente tem que fazer. Será que a gente tem que conversar com a Nami? Ó, o cara falando StarCode. Acho que a gente tem que falar com a Nami. Ah, pra gente pegar a nossa classe. Nossa, eu tenho muito spin. Ah, moleque. Ó, o Vegeta ali. Jonathan. Ó, já gastou todos os meus spins? Já gastei todos os meus spins. É isso. Ó, eu fiquei com o Jonathan. Só que o Jonathan não parece ser ruim, não, velho. Deixa eu ver. É, eu peguei o Jonathan. Bom, eu não sei o rank das classes que mostra. Não. E se eu dar um spin aqui? É, não sai. Tá, deixa eu ver isso daqui. Jonathan. Como é que eu vejo? Acho que é aqui, ó. Precisa aprender a jogar o jogo também, né, rapaziada? Champions. Não tem nada. Itens, buff ali. Parece que vai ter também. Isso daqui é o quê? Gamepass. Abrir a paradinha de Gamepass. Hum, 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 hum. Infinite Spin. 999 O-Books. Tem um VIPzinho. É, fast spin, né, pra abrir os spins mais rápido. Isso daqui é o quê? Pra exemplo... Uh, é os códigos do jogo. Tá, as configurações. Eu só queria saber... Ah, aqui, ó. Hum, eu tenho três pontos. Beleza. Passives. Oh, tem passives aqui. Eu quero saber mais. Como é que funciona a guia pro 0.1%. Caraca. Critical Demand 50%. Mano, que louco isso daqui. Tá, isso dali de baixo eu não sei pra que que é, não. Bom, eu acho que eu vou aumentar aqui. Eu vou colocar um de cada, porque eu não sei qual é o melhor. The Buffs é o quê isso daqui? Não sei. E os buffs? Block Power 400%. Tá, isso daqui eu ainda não entendi, porque a gente é novo aqui no jogo, né? Tá, eu só queria... Ó, minha classe ali embaixo. Jonathan. Deixa eu ver. Ah, ainda tá falando pra mim entrar lá dentro. Será que tem mais alguma coisa aqui? Acho que era só a Nami mesmo, né? É, aqui dentro só tem a Nami. Fechou, então. Ou talvez não era pra cá que eu tinha que vir. Ah não, ali só fica mostrando a setinha. Nossa, e esse NPC aqui, hein? Caraca, nem vou enfrentar ele por agora. Tá, ah, ué. Não sei que tinha mudado o meu estilo de ataque. Deixa eu ver. Vamos testar algumas coisas aqui. E, eu consigo? R, T, C, V, G. Não, deve ser porque eu tô level 1. Com certeza eu vou ter que liberar um pouquinho antes. Tá, eu chuto que essa aqui é a primeira missão que a gente tem que fazer. 45 de coins? Ah, Spirit a gente ganha. Ah, será que aqueles lá... Calma aí, eu vou tentar explicar o que eu acho. Será que essas paradinhas aqui, a gente ganha completa nas quests? Provavelmente. Ó o cara tentando me atacar, véi. Ó isso, véi. Ó o cara correndo, como é que é? Ah, o cara consegue correr mó topzão. Ah, a gente tem que derrotar esses NPC aqui, ó. Parece, ó. Vem cá. Ou, deixa eu atacar ele aí, parceiro. Deixa eu derrotar ele também. Será que eu ganho? Eu peguei? Ah, não peguei. Ah, não pego. Quando é assim, eu não pego. Ó. Ah, mano. Você tá licença, mano. Você vai pegar a minha kill? Vai nada. Vai nada. Ah, eu peguei. Ah, tá. Eu sei que ele ia conseguir pegar. Mano, esses NPCs são fortes. Esses NPCs são fortes. Não vou mentir, não. Os NPCs são bem fortes aqui, hein. Tá? Ah, e foi de base. Será que ele derrotar eu ganho? Eu ganho. É isso daí que eu gosto, viu? Ó, tem... Ah, agora sim, ó. Nossa, eu corro muito rápido, velho. Tá, esse de Jonathan. Eu chuto muito que deve ser de Jojo, velho. Eu chuto muito que deve ser de Jojo. Pra ele ser uma cor meio diferente, eu acho que a gente vai ganhar um stand. E eu acho que ele também deve ser uma classe muito boa, cara. Muito, muito boa. Ah, esqueci até de falar o nome do jogo, né? É o Anime Journey. Vou deixar o link do jogo na descrição, que vai por causa do lance e você não tá jogando, mano. Tem que jogar em jogo que tá muito bom. É, fui derrotado de novo. A gente ia ter que ocupar um pouquinho, né? Não vou mentir pra vocês, rapaziada. O negócio tá frenético. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Olha esse ataque meu. Olha esse ataque meu, rapaziada. Mano, agora eu consigo usar os ataques aqui do Ramon, se eu não me engano. Esse daí que é o de Jojo, o Ramon, né? Do Jonathan. E aí eu tô conseguindo usar Ramon aqui agora, amigo. Ramon, eu acho. Eu acho que é Jonathan de Jojo, rapaziada. Não sei muito bem, ó. Tem um E aqui, né? Olha lá. Eu acho que é o Ramon. Eu tava pensando que aquele ataque que eu uso era do Luffy, mas não é não. É do Ramon também. E esse ataque do Ramon também, ó. Ó, tá topzão. E esse cara aqui, eu tava vendo esse cara lutando. Olha isso aqui. Olha como é que esse cara tá, velho. Ó, ele é... Ai, oxi. Ele é de Dragon Ball? Ele pegou uma classe de Dragon Ball? Mano, que louco, velho. Se ele tiver pego a classe de Dragon Ball, é bacana demais, velho. Tá, vamos usar esse daqui, que eu sempre gosto de usar ele, que ele é muito bom. Pô, o ataque desse cara me dá muito dano, velho. Como esse aqui é possível? Acho que eu não posso... Ah, acho que eu posso usar o T, ó. Aqui embaixo, se você passar, você pode ver quantos... É, segundo, né? Precisa pra você usar o ataque, o damage que você dá. T, será que o T eu consigo? Não, não consigo. Tá, vamos usar esse aqui, ó. Que é um ataque muito roubado, velho. Nossa, eu gosto muito desse ataque. Muito, muito, muito. E a missãozinha que eu posso pegar, aparece ali em cima, ó. Tá vendo? Aí a próxima, acho que é essa daqui. Só que eu preciso de um level 50, eu acho, né? Deixa eu ver se consigo pegar. Não consigo, ó. Meio estranho isso. Não consigo. É porque eu preciso de level 50 também. E eu acho que tem alguns outros que a gente provavelmente... Oxi. Ó, NPC querendo me atacar. Provavelmente a gente não tem acesso em algumas missões. O que é que é dali? O que é isso daqui? A Buma? O que a Buma fala? Próxima ilha? Oxi. Eu vim pro novo mundo, velho. Eu vim pro mundo de Dragon Ball. Ah, ali as paradinhas das missões, ó. Não posso pegar. Ô, mal. Isso aqui é um mundo completamente novo. Isso aqui é um mundo de Dragon Ball. E eu acho que ali mais na frente deve ter outro mundo. E esse aqui, ó, o Vegeta. Ah, Vegeta. Vem pro fight. No! Me ferrei. Me ferrei. Ah, mano. Me ferrei. Pô, esse Vegeta não tem condições de lutar com ele não, rapaziada. Ô, não tem condições não. Forte, viu? Flap 6. Ele é forte. Ah, e uma coisa que eu falei pra vocês. Sim, tá upando, ó. Tô fazendo algumas missões. Você pode ver, ó. Tá upando a minha força ali. Tá upando o meu Spirit. A agilidade eu acho que é na próxima missão. Que eu vou conseguir upar, entendeu? E nos outros ali eu só tô upando um pouquinho. E eu acho que é o Power ali que a gente consegue liberar novos ataques. Deixa eu ver. É, ainda não consigo liberar alguns ataques novos aí, viu? Já tô ficando meio preocupado com isso. Que eu queria liberar novos ataques. Então tomou o Ramon aí. Eu acho que eu tô pensando em trocar. Não sei. Tipo, o Ramon é legal, entendeu? Ramon é bacana e tal. Mas eu queria testar outras... É, eu queria... Ai, nossa. Queria testar outras classes aí também. Porque tem coisa aqui ainda no jogo que eu ainda nem vi, tá ligado? Eu só vi classe e as missões. Mas eu queria saber o que é aquela parada ali de habilidades que a gente viu no início. Mano, tem muita coisa que eu ainda preciso explorar aqui dentro desse jogo. Ó, parece que tem outras missões pra ali também, ó. Ó, parece que tem champions aqui. Artifacts ali. Mano, tem muita coisa. Itens de buff. Cara, esse jogo tá bem completinho, viu? Só preciso encontrar onde é que consegui isso tudo. Tipo, passives aqui, ó. Tem a parada de passives. Tem as paradas de classe também. Porque eu não... Tipo, eu tô vendo a minha classe ali, mas eu nem sei quantas classes tem no jogo. Mas deve ter bastante, viu? Pelo que a gente viu ali, se a gente pegasse, tipo, sei lá, um raro... Nossa, eu ia curtir. Toma aí, ó. Mas o Ramon é muito bom, rapaziada. Se vocês conseguirem Ramon aí, pra vocês uparem, recomendo. Porque ó esse daqui, ó o R do Ramon. Eita, deu uma lagadinha aqui, mas foi. Aí, foi não, ó. Toma. Toma um soquinho aí, ó. Soquinho. Ah, upei já. Acabou. Você viu? Upei. Facinho. Ó aquele cara, velho. Aquele cara tá insano. Tá, agora a gente consegue... Eu vou upar mais força aqui. Eu quero liberar um novo ataque. Será que a gente libera esses novo ataque, não é pro Power e sim pro Spirit? Ah, o Spirit, no caso, ele aumenta o dano de classe do tipo Espírito. E a chance de se esquivar. Aqui, acrescenta força tal. Demi, demi, redução. No caso, ele aumenta o dano também da classe. A mesma coisa. Só que a diferença é que ele também aumenta o tipo, a chance de se... De dano, né? No caso. E agilidade. Critical chance aumenta. É, também é a mesma coisa. Ele só aumenta mais, é... Dependendo da sua classe, entendeu? Ele vai aumentando. Tá. Beleza, então. Beleza. A única coisa que eu quero agora... Ah, liberou nova missão. Boa. Liberou nova missão. Perfeito. É bom a gente ficar de olho também. Vamos conversar com a Nami aqui. Pra ver se eu consigo comprar... Hum... Acho que eu vou comprar... Ah, eu posso comprar por dinheiro. Hum... Eu posso comprar por dinheiro ou por Robux. Vou comprar aqui 150. Ia ser 10 classes aqui que eu posso ter. Beleza. Comprei os 10 spins. Você quer trocar a sua classe? Quero. Quero. Chad? Acho que é. Deixa eu ver aqui. Uh! Ah, é de Bleach. O amigo lá do Itigo. O E dele faz o quê? Tem como testar aqui, não? Tem não. Deixa eu testar esses ataques dele aqui. Vamos ver. E. Uou, é o socal nele. O R. O R não sei muito bem. Opa, meu escudo melhorou, ó. Ó, meu escudo. Meu escudo não. Meu braço. Que louco. Deixa eu ver o E agora. Meio que eu acho que dá um buff, talvez. Ou aumenta mais a minha defesa. Beleza. Vamos trocar aqui. Que eu não quero ele, não. Vamos trocar. Troquei. Uh! Uh! Tem curirinha aqui. Range. O que é isso aqui? Range. Será que é o de One Piece? Deixa eu ver. Ué. Nossa! Tá, o R. Um corte. Caraca. 115 ali. Acertou? Deixa eu ver isso aqui. Toma. Dá bastante dano. Ele dá bastante dano. Porém, o do Jonathan dá muito mais. O Jonathan dá muito mais. Vamos lá. Vamos tentar pegar um legal aqui. Jonathan de novo. Não quero Jonathan. Parece que Jonathan tem uma classe muito boa, velho. Eu queria pegar esse Vegeta. Ah! Eu queria pegar o Vegeta ou o Curirinha. Eu quero pegar o Vegeta ou o Curirinha agora. Vamos lá. Vegeta ou o Curirinha. Vegeta. Curirinha. Ah, Jonathan, velho. Eu só vim Jonathan. Curirinha, velho. Curirinha. Vai, Curirinha. Ah, velho. Eu quero o Curirinha. Por que não vim Curirinha? Ah, mano. Vou comprar mais 10. Pô, agora que eu tô lembrando que esse daqui é o Beta, eu vou perder tudo depois. Mas beleza. O importante é eu pegar Curirinha. Boa! Peguei a classe Curirinha, mano. Como assim? Só chorem, tá? Só chorem. Porque eu tô com a classe Curirinha. Imagina se o Jonathan for mais roubado do que a do Curirinha. Ah, eu tô com a... Mano, tô com a classe do Curirinha. Será que tem como voar? Opa! Eu tenho um guepo. Eu tenho um guepo? Ó! Caraca, velho. Ó! Caraca! Não sei se foi a classe. Provavelmente não. Mas beleza. Peguei a missão. E a missão eu tenho que derrotar quem? Shinigamis do mal. Deve tá aqui atrás, ó. Deve ser esse daqui. Ué. Tá. O R. Será que... Será que o... É meme isso daqui? Será que é meme isso daqui? Pô, será que é meme? Pô... Ah, não. Nem... Certeza que... Não. Deixa eu ver esse daqui, resetou. Não resetou, não. Curirinha. Calma aí. Será que o Curirinha é uma classe boa? Ou eles só fizeram isso de meme, velho? Agora eu tô pensando. Será que eles colocaram uma classe de meme aqui, o Curirinha? Pô, agora eu tô pensando nisso, viu? Pô, o do Jonathan é melhor. Deixa eu ver. Nossa, no Manamana eu perco. No Manamana eu percebi isso. Tá, esse ataque do Curirinha é muito horrível, velho. Pô, o Curirinha não é tão forte como eu pensava, não? Tá. Beleza. Consegui derrotar um. Pô, Curirinha, fiquei decepcionado agora, viu, meu filho? Pensei que sua classe... Peguei a classe do Curirinha, mano. Pô, eu acho que o do Jonathan dava mais dano. Eu só acho. É, foi de base. Pô, deixa eu ver isso daqui. Contra esse NPC aqui que eu tenho certeza que eu derrotaria com hit. Ah, dá bastante dano, só que o do Jonathan ainda é mais forte. É, dá bastante dano até, velho. Pô, mas eu pensei que ia ser uma coisa mó fortona, assim. Tipo, mais forte que o do Jonathan. É o que eu pensava, mas não era o que eu pensava, entendeu? Toma. Tá, a gente só precisa derrotar mais um aqui, ó. Eu vou esperar o outro ataque do Curirinha. É porque aqui parece que não dá tanto dano, assim, ó. E o outro ataque é muito ruim do Curirinha. E PVP, mano a mano, com eles eu não posso ir. Porque eles são muito fortes. Toma aí, ó. Dá-lhe. Derrotamos. Completamos. Vamos pro level o quê? 32. Pô, agora eu tô pensando. Não sei se o Curirinha vale a pena ou não. Imagina se o Curirinha for mais forte. E eu, tipo, tô querendo trocar. Vamos colocar 21. 21 não. 11 aqui. Que vai pra 50. E isso tudo eu coloco Stamina. Beleza. Só pra aumentar a nossa Stamina e a gente conseguir usar o novo ataque. Deixa eu ver se eu consigo usar o novo ataque aqui. T. T. Não, ainda não consigo. Caraca, o T é bem difícil de se usar, viu? Toma aí agora, ó. Toma aí agora aí, ó. Ah, sou o Curirinha. Sou o Deus Curirinha. Vem cá, então. Não, ele não dá muito dano. Vem cá, não. Vai pra lá, vai. Beleza, eu errei tudo. Eu sou vesgo. Não é possível. Ah, véi. Clássico Curirinha. É. Não gostei muito, não. Não gostei muito, não. Talvez eu esteja usando de uma forma errada. Pode ser. Porque o negócio meu tinha que aumentar mais, eu acho que é o Spirit, né? Eu tinha que derrotar os NPCs de Spirit. Porque são mais ataques de Q, né? Então, acho que eu deveria ter aumentado isso. Ah, o NPC bugou. Vou aproveitar, né? Ah, beleza. Desbugou. Ah, paradinha ali. Ah, tem que ser um pouquinho longe do... Nossa, mano. A Clássico Curirinha. É meio difícil de usar ele. Vou mentir, não. Tenho que usar assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Olha lá, pra mim acertar ele. Caraca, é difícil usar a Clássico Curirinha. Pô, agora eu descobri porque o Curirinha é fraco. Toma ali, ó. Agora vem no soco. Beleza. Nice. Completamos. Completamos. Eu só queria upar. Não sei se ele está a mim. Não há força. Pra eu conseguir liberar o outro ataque meu. Upar força. Será que eu consigo usar? Não consigo. Pô, eu peguei a Clássico Curirinha, mas me arrependi agora, viu? O do Jonathan, eu acho que o do Jonathan é melhor. Porque os ataques dele são, tipo, melhor, entendeu? Agora o do Vedita. Quero pegar agora o do Vedita. Meu, mano, o Vedita me decepciona, não. Ai, cara. Cadê o Vedita? Ó, o do Jonathan de novo. O Jonathan eu acho que é épico. Eu acho que o lendário é Curirinha e Vedita que tem. Ó, peguei o do Curirinha de novo, véi. Pô, não quero o Curirinha. Eu queria o Vedita. Vai, Vedita. Vem, Vedita. Só queria o Vedita. Vai, vem, Vedita. Ai, quase vi o Vedita, mano. Boa, Vedita. Nice. Pegamos a Clássico Curirinha e Vedita. Nossa, boa, boa, boa. É uma classe que eu queria ter ficado. É a do Vedita. Vamos ver se... Nossa, espero que seja boa, viu? Vamos testar o E dele aqui. Tá, o R. Tá, tá. Mano, eu tô com o pressentimento que o do Jonathan ainda era o melhor pra mim, véi. Querendo ou não, o do Jonathan... Acho que o Jonathan é melhor. Deixa eu ver aqui o E. Ó, e o R. Hum... Pô, o do Jonathan é melhor que esses, viu? O do Jonathan é bem melhor do que os outros. Eu acho que o Jonathan deve ser o mais forte, né? Não é possível. Mano, eu tenho certeza que o do Jonathan é a mais forte. Não é possível. É o complicado que eu não consigo usar o ataque T, véi. Pô, eu fui derrotado. Não tem condições, não. O do Jonathan é muito melhor. Deixa eu ver isso daqui. Vamos testar o meu R nesse NPC. Ó, ó um pouquinho de vida aqui. Tirou? O do Jonathan já tinha dado hit kill? Não, não, não. Tá errado isso daqui. Pode ser que nas próximas seja, tipo, mais forte, né? No caso, o G, o V. Pode ser que seja mais forte isso, tá ligado? Só que agora que eu tô percebendo, o do Jonathan, ele é muito melhor pro início do jogo. Eu tenho certeza que o do Jonathan é muito melhor pro início do jogo. Ó, peguei Vegeta de novo. É, quando eu não quero Vegeta, eu quero o outro, não vem. Boa, Jonathan. Era isso que eu queria. Peguei o do Jonathan. Agora sim, véi. O do Jonathan é, tipo, muito superior no início. Muito, muito superior. Olha isso daqui, ó. Toma, ó. Ó lá. Já foi, véi. Já foi. Um hit, tá ligado? É isso que eu tô falando. Boa, mano. O do Jonathan é o melhor pra upar, rapaziada. Confia. Então, você já sabe. Quando o jogo lançar, foca em pegar o do Jonathan primeiro. Depois vocês trocam. Porque que nem eu tô falando, ó. Toma aí, ó. Beleza? É porque é o Ramon também, né, cara? Tá, vamos tentar puxar esses dois aqui. Eita. Ah, aqueles dali... Nossa, aquele dali eu não podia ter ido. Que é meio que um boss, eu acho. Vamos usar nesse daqui, ó. Ó. Derrotei. Tá vendo? Tá vendo? Eu sabia que o do Jonathan é o melhor. Eu sabia que o... Beleza, obrigado. Mas eu falei pra vocês, rapaziada. Eu sabia que o do Jonathan é o melhor pra gente estar upando. Ah, não. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Mas eu nem mexi com você, mano. Eu nem mexi com você, mano. Socorro, rapaziada. Ele tá vindo. Ó, eu vou derrotar ele. Toma então, ó. Toma aí, ó. Ai, ele sumiu. Tá vendo? Correu de medo. Mas como eu falei pra vocês, esse daqui é o melhor. Esse daqui é o melhor. Só não foi porque eu ataquei um pouquinho de longe. Senão tinha sido hit e kill nela, tá? Hit e kill. Ó lá, ó. Toma. Toma aí. É muito roubada, velho. Muito, muito roubada. Então é isso, rapaziada. Deixa o like e se inscreva no canal.